Olá pessoas, tudo em paz? Beleza, aqui é Carlinhos Veiga, só que agora eu não vou fazer um tutorial para vocês não, eu vou responder ao meu primo Juca, o Juliano Spire, que me tagueou e ele está querendo saber um pouco mais sobre o vlogueiro brasileiro, sobre o perfil de várias pessoas que estão fazendo vídeos pela internet, disponibilizando na internet. E o Juca tem todo esse material aqui, que a gente pode acompanhar e é muito legal, porque ele está fazendo uma tradução do que foi a tese de mestrado dele em uma universidade inglesa, e tudo isso muito ligado à internet, à youtube, à mídia social, esse tipo de coisa. Então, quem tiver interesse nisso aí, pode dar uma pesquisada aqui, que vai achar muita coisa legal, e além de muitos links legais. Beleza? Vamos lá, Juca. Bom, algumas perguntas aqui que a gente vai responder. Você se considera viciado em youtube? Não, de jeito nenhum. Tem vezes que eu olho, tem dias que eu passo batido, eu sou muito assim, eu fico muito numa coisa que está me prendendo. Às vezes não é o youtube. Então, por exemplo, eu agora estou disponibilizando alguns aplicativos para o iphone, estou escrevendo e disponibilizando. Então, eu estou muito mais no site lá da Apple e em alguns vídeos da Apple do que necessariamente no youtube. Beleza? No youtube, não. Desde quando você faz vídeos? Desde dezembro de 2010. Isso foi quando terminou o meu contrato de professor substituto lá na Universidade Federal da Bahia, onde eu ensinei por dois anos na escola de música. E eu tive, eu preparei muito material. O professor substituto, ele fica dois anos trabalhando e depois, obrigatoriamente, ele precisa se afastar dois anos. Falei, bom, agora que eu tenho um bocado de material aqui, pronto e bom, e o que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar isso para quem não tem acesso. Aqui na Bahia, por exemplo, eu estou falando aqui de Salvador. Durante muito tempo, somente a escola de música da Ufiba, foi o lugar para se estudar música, num estado do tamanho da Bahia, aí você imagina. Então, eu sei que tem muita gente aproveitando isso pelo interior, em outros lugares também, outros estados também. Mas, desde dezembro de 2010, que é o mais que tem aqui. Gravar o primeiro vídeo foi ótimo, porque é cheio de erro, muita edição, muita pausa para pensar nas coisas. Aí você fica procurando uma palavra melhor e aí você fica... Bom, enfim, basicamente isso. E esse que vocês estão vendo agora, que tem a minha imagenzinha aqui do lado, não é. Esse é o primeiro que eu gravo com a imagem, tá? Só para vocês terem ideia também. Porque o meu, normalmente, é só essa tela preta e azul aqui, com o meu nomezinho e minhas aulas aqui. Mais tarde, eu vou falar sobre eles. Com que frequência você posta vídeos? Bom, depende muito do meu tempo livre, tá? Por exemplo, final... Hoje eu estou em 17 de junho de 2012. No final de 2011, por exemplo, eu praticamente não postei vídeo. Eu fiquei uns três meses, né? Outubro, novembro e dezembro, tão envolvido com meus trabalhos aqui de música, de coral. Eu rejo coral aqui em Salvador. Que não tive tempo livre, né? Precisei fazer arranjo, precisei tocar, precisei ensaiar, precisei apresentar, precisei fazer uma porrada de coisa. E aí, não fiz vídeos. Ficou um pouco parado esse projeto dos tutoriais. Mas aí, fiquei com saudade também. Então, quando chegou janeiro, que a coisa aliviou um pouco, eu caí para dentro novamente dele. Então, depende muito. Você tem um lugar escolhido? Sim, para vlogar, sim. Sempre aqui nesse meu quartinho, tá? Não dá para vocês terem uma noção real dele, não. Porque eu estou usando a webcam do computador, que eu não tenho, justamente pelo fato de eu não usar a minha imagem. Eu não tenho uma webcam que eu possa girar aqui e mostrar para vocês. Tudo bem? Mas é sempre aqui nesse lugar, que vocês estão vendo uma porta, uma janela, uma persiana, uma coisa assim aí atrás. Você consegue gravar um vídeo com outras pessoas perto? Não. No máximo com os meus cachorros aqui. Quando aparece alguém, eu paro na hora e aí, ou eu volto tudo, eu espero um tempo, deixo gravando e depois edito, tiro aquele pedaço ali. Mas o fato é, não, eu não consigo não. Me tira totalmente a concentração. Até porque muitas vezes eu estou lendo uma partitura, ou estou cantando, ou estou tocando. Então, me atrapalha bastante. Que programa você usa para editar os seus vídeos? Bom, eu uso o Camtasia, certo? Que é um programa que tem essa captura de tela muito boa, né? E basicamente, para mim, ele funciona muito bem, porque eu não pego uma imagem minha. Eu não estou gravando a minha imagem. Para mim, precisa pegar a tela direitinho aqui do computador. Ele não faz isso com a... Às vezes, eu preciso gravar alguma coisa que tem movimento, e aí, por causa da taxa de amostragem dele, ele perde um pouco. As coisas não ficam como eu gostaria que ficassem. Mas ele tem me resolvido bem a vida nos tutoriais. Você conta para pessoas, amigos e família que faz vida? Sim, certo? Principalmente no começo, eu estava avisando a todo mundo. Passa lá no blog, assina o canal, faz, vê se tem alguma coisa que possa interessar. Como é uma coisa muito voltada para músico, né? Ou estudante de música. Então, muitos deles não se interessaram, não. Mas eles sabem, sim. O que mais? Qual equipamento você pretende comprar para melhorar a qualidade dos seus vídeos? Cara, hoje o que eu preciso mais mesmo é uma cadeira. Essa cadeira que eu estou sentado aqui, às vezes eu estou tocando, e aí ela começa a abaixar, 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 e eu tenho que parar, suspender a cadeira, botar no ponto de novo para começar. Isso enche o saco. Quer dizer, acontece uma vez, a gente para, não tem problema. Mas toda vez, realmente é um porre, enche o saco. Então, provavelmente é uma cadeira. Microfone, eu uso esse Samsung aqui, que não é nenhum Sunheiser, nem nenhum Neumann, mas está funcionando bem. É uma plaquinha M-Audio, captando esse áudio aí. Então, é basicamente isso que eu uso. É um microfone e a plaquinha de som. Então, o Camtage é para usar o coisa, meus teclados eu tenho aqui tranquilo e a cadeira é quem me faz falta. Quanto tempo eu gasto no YouTube toda semana? É isso, depende do tempo livre. Assim, quando eu preciso pegar alguma música, fazer algum arranjo, alguma coisa, o primeiro lugar que eu vou é no YouTube. Às vezes, eu ouço versões com pessoas que não estão na mídia. Às vezes, eu acho grupos vocais legais. Então, é uma pesquisa bem legal nesse meu campo de trabalho, de atuação. Mas depende muito do que eu estou precisando e de quanto tempo eu tenho disponível para isso. Não tem uma coisa assim que eu fico tantas horas no YouTube. Não, não tenho. O que eu mais gosto do YouTube é a diversidade. A hora que a gente precisa, que a gente quer encontrar alguma coisa, a gente procura e a gente encontra. Tem um amigo meu que chega a dizer aqui em Salvador que se não está no YouTube é porque não existe. Então, quer dizer, o que você pesquisar, o que você procurar, é possível que você encontre por lá. Na verdade, se a gente olha, eu assistindo os vídeos do Juliano, eu vi uns dados que ele falou que já eram um pouco antigos, mas assim, da quantidade de vídeos postados no dia que era uma coisa absurda. Então, se a gente pensa que isso é um legado, um conhecimento que vai ficar aí para gerações futuras, e esse conhecimento é de uma diversidade muito grande, isso é muito bacana. Então, a diversidade do YouTube, com certeza. Quem são seus ídolos no YouTube? Bom, esse cara aqui, o nome é Bucky Roberts. O canal dele no YouTube é The New Boston, e ele tem esse site aqui também, que é muito legal. Esse cara, com certeza, é meu ídolo. Foi ele que me inspirou, certo? A fazer esses tutoriais. E, porra, é um cara que tem uma história muito curiosa. Ele, com 19, 20 anos, ele deixou de frequentar a escola por não mais gostar, não mais acreditar nos assuntos que estavam passando para ele lá na escola, porque ele queria estudar mesmo as coisas de informática, e a escola não estava acrescentando nada a ele. Então, o que é que ele fez? Ele saiu da escola e começou a ler. Foi ler sobre web design, foi ler sobre internet, foi ler sobre... Cara, jovem, ele tem hoje, acho que 25, 26 anos. E aí, ele começou a... Ele leu muito, ele se informou sobre muita coisa, se informou sobre muita coisa, e aí, de repente, ele falou Porra, mas os livros são chatos. E começou a fazer vídeos, né? São justamente tutoriais, onde ele começou a passar para as pessoas esse conhecimento. Tudo isso está disponível, tanto no canal dele, quanto aqui. E eu andei olhando recentemente, Ele já está com mais de 2.500 tutoriais gravados, tudo sobre computação, basicamente, né? Web design, programação. Eu hoje estou fazendo meus aplicativos para o iPhone, para o iPad, e o começo do meu estudo, do Objective-C, foi justamente com as aulas dele. Então, é um cara sensacional. Se você está querendo estudar um pouquinho mais sobre a coisa mais da programação, digamos assim, dos computadores, ele é muito legal. Muito legal mesmo. Aconselho. E é um cara, assim, que você olha o Who I Am, né? Vamos dizer assim, aqui no site dele, dá vontade de chorar. Porque o cara é um cara, assim, muito visionário nesse sentido, entendeu? E, como eu digo sempre, eu tenho também isso escrito lá no meu blog, né? É uma atitude altruísta. E, às vezes, as pessoas nem sabem o que é altruísmo. E, para quem não sabe, é o contrário de... Contrário de... Contrário de egoísmo. Então, quer dizer, o cara que não está... Ah, sem falar, os tutoriais dele também são totalmente de graça. Assim como os meus. Então, inspirou mesmo. Onde eu sonho chegar pelo YouTube? Bom, eu quero mesmo é ajudar as pessoas que não têm acesso à educação musical. Isso eu já faço. Eu acho que, de uma maneira maior ainda, em termos de sonho, É tentar fazer com que o mercado de música brasileiro se transforme um pouco, né? Seria muita pretensão minha dizer que eu queria que ele melhorasse. Não, eu não acho que é melhor... Determinado gênero musical é melhor nem pior do que o outro. Mas eu queria que a educação, né? Tivesse um pouquinho mais evidente na música. Aqui, principalmente em Salvador, tem muita coisa, né? Que não é legal que está sendo feita. Tem coisa boa também. E eu acho que eu posso ajudar um pouquinho nesse sentido, passando meu conhecimento. Última. Televisão e internet. O que você prefere e por quê? Bom, para mim é internet. Internet, para mim, é um modelo de caos. Eu coloco sempre, entre aspas, aqui, organizado. Porque você, entre aspas, você tem liberdade para você fazer. E, às vezes, você pode até saber que está fazendo uma coisa errada e que pode se dar mal ali adiante. Mas, algumas vezes, essas coisas transformam. Faz com que as pessoas pensem e mudem algumas coisas. Em que sentido? Por exemplo, a questão da pirataria na internet, com relação às gravadoras, à música, esse tipo de coisa. Então, isso mudou bastante o modelo que existia até o começo do ano 2000. Então, isso é legal. Que um sujeito pode ter uma ideia e pode transformar uma coisa que era tida como dogma. Que era uma verdade até então absoluta. Então, acho que a internet tem esse poder e a televisão não. Porque a televisão, a gente sabe que os interesses que estão por trás da TV são muito grandes e muito fortes. E não estão preocupados tanto em mudar as coisas. Beleza? Juca, brigadíssimo pelo convite. Está aí. Espero que o pessoal curta. Aqui foi Carlinhos Veiga. Para quem ainda não conhece, pode passar lá. Tutoriais em música.wordpress.com Tem muito material sobre música, tá? Como eu digo sempre, o que não pode é nem parar de ouvir, nem parar de pensar. Beleza? Valeu, moçada. Um forte abraço e até a próxima.